Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Pathless Wood, e aí minha galera, como é que tá? Minha galera agora tá perigosa, tá? Não brinca com aqueles não, que eu já equipei todo mundo, deixei todo mundo ali com as ferramentas básicas, caso seja necessário dar uma farmada em algum lugar, trazer alguns itens pra base, ela tá todo mundo com as ferramentinhas, tá todo mundo com arma, galera aqui não tá fraca na brincadeira não, esse porretão aqui tá, ele é feito das presas dos lobos, deixa eu ver se dá tempo de mostrar aqui antes que esse ataque vem, ele é feito aqui ó, tá vendo? Ele usa 4 presas do lobo e 8 madeiras pra fabricar ele, inclusive eu acho que eu vou até trocar a arma da outra ali, colocar essa arma aqui ó, eu entendi um pouco melhor como funciona essa questão do baricentro, dos itens, né, da forma como eles atacam, da forma como funciona de fato isso aqui, mas eu vou explicar pra vocês depois, cadê eles? Vem, vem, vem pro pai, ih, arma errada, vai pra lá, filho de uma arma, a galera tá com medo aqui, pô, olha o foco do meu ataque, vai, toma, são várias atualizações, tá, já estamos na 73 aí, e já acabou, já era, aí, boa, é, eu vou fazer um esquema aqui nesse episódio que é o seguinte, tá, o World Pot, ele provavelmente é pra você movimentar sua base e tal, e não precisar ficar voltando toda hora nela, né, mas eu resolvi fazer de uma maneira diferente, eu vou usar o World Pot aqui ó, dessa forma, ó, o único problema é que ele pega as configurações que, se não tiver embaixo de um telhado, tá vendo, ó, se não tiver embaixo de um telhado, ele, ele, os baús tomam dano, então o ideal é que eu faça isso aqui embaixo de algum telhado, deixa eu ver se dá pra fazer aqui, o Wooden Stick eu tenho que fabricar, peraí, na verdade eu acho que eu tenho, só não tá no alcance ali, né, deixa eu fabricar aqui, não, vamos desse jeito, se dá, certo, porque aí ó, aqui é o seguinte, aqui é simples, né, apertou o Tab aqui, moveu, leva embora os baús, e aí você fica com o inventário praticamente infinito, né, porque se encher, é só você, é, simplesmente abrir ali, jogar o World Pot no chão, colocar as coisas dentro e continuar caçando, é claro que você pode trazer uma cama também, você pode fazer várias coisas, né, mas eu acho que esse esquema do baú é o melhor, né, e, não sei, talvez depois eu possa mudar de ideia, e a respeito deles, de eu ter trazido eles com, com vários equipamentos, é por causa disso aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, peraí, não é aqui não, se eu quiser, por exemplo, que eles me ajudem a pegar algum tipo de minério, por exemplo, pedra, eu coloco todos pra coletar recursos, automaticamente eles já vão comentar os recursos que estão mais próximos, ó, e vão largar o braço, ó, ó, tá vendo, eu posso até ir fazer alguma coisa, sei lá, ir no banheiro, tomar um café, ué, você tá indo pro inventário dele, os recursos agora? Ah, agora tá indo pro inventário deles, antes não ia, né, certo? Mas não é essa pegada aqui, a pegada é todo mundo focado no ataque, e vambora, eles equipam a arma, eu acho que eles equipam a arma automática, tá, e vamos atrás desse zangiu aí, vamos ver o que que ele tá pedindo, e o que que ele quer, eu tô aqui com uma sopa aqui, que dá mais 889 de nutrição, e dá 97 de saciedade, é, mas a minha barra de nutrição, ela já tá travada já, tá aqui, ela já não, ela não desce mais, praticamente, eu já dormi duas noites, e ela não tá mais descendo por causa da quantidade de nutrição que eu tô acumulando, ó, ó, o coelho aí, será que eu consegui pegar o pé do coelho agora? Não, não consegui, é, teve, opa, peguei alguma coisa que eu não tinha, o couro do, do coelho preto, é, saiu um hot fix, hot fix não, né, um pet, e aí agora o drop, lembra que eu comentei com vocês, acho que no episódio passado até mesmo, é, agora o drop sai automático, tá, quando você mata o bicho, não precisa mais ficar esperando aqueles 3 segundos pra cair o drop, é só matar e já cai na hora já, isso aí ajuda bastante, teve outras mudanças, talvez eu ainda consiga mostrar pra vocês nesse episódio, mas, vamos ir embora, continuar essas quests pra gente continuar vendo a evolução do jogo, eu só preciso encontrar o tal do Zhang Yu aí, ó, inclusive o caminho até o Zhang Yu passa pelo, pela Luna Stone, né, deixa eu ver se esse coelho aqui vai me dar alguma coisa, ó, não morreu, ah, morreu, também não me deu nada, o baú ali em cima, eu queria achar o pé do sapo com ele pra eu parar de ficar construindo pra pegar essas coisas, ó, tá vendo, aqui, ó, é o seguinte, ó, o sapo, ele tá faltando partes dele, ó, no caso são as patas, ela tá faltando uma pata nesse aqui, esse aqui tá completo, por isso que eu já consegui virar, e esse aqui tá faltando uma pata também, ó, tá, então a gente precisa encontrar essas patas desse sapo que estão espalhadas pelo mundo, pra poder completar e pegar as Luna Stone de volta, vamos ver o que o Zhang Yu quer, ó, o Zhang Yu também tem uma, só não tem um prisioneiro aí, né, mas ele não tá muito diferente dos caras, não, é ele aqui, ó, Zhang Yu, vamos ver o que ele quer, ó, já completei a missão, visitar Zhang Yu, explicar as razões de eu estar aqui, bom, vamos lá, vou resumir pra vocês o que ele falou aqui, ele falou que os caminhos até o Pathless Wood aqui eram, é, são incertos, né, não tem como nem entrar e nem como sair daqui, mas ultimamente tá chegando muita gente, que no caso eu sou um desse muita gente, né, e aí eu comentei com ele que eu consegui restaurar um poço de Luna, né, um desses poços aí, aí ele falou assim, eu duvido, se você restaurar esse poço de Luna aí, eu vou acreditar em você, né, então ele tá pedindo pra que eu restaure isso aqui, ó, né, e aí pra restaurar isso aqui eu preciso encontrar as patas, e aí eu tenho mais uma visita pra fazer aqui ao lado, aqui, ó, que é o visitar o Espiritual Lord, deixa eu ver se tem alguma coisa dessas cobras aqui de bom, cuidado, Marcelo, esse negócio de bater em cobra é perigoso, olha, e é cobra de duas estrelas, tá, não é qualquer cobrinha não, ih, não consigo pegar pegar isso aqui, ah, precisa estar com o físico aquecido, opa, eu consigo aquecer meu físico aqui rapidamente, ó, limba, aí, pronto, obrigado, mais oito de resiliência, resiliência é a defesa, né, eu acho que é a defesa, fiquei envenenado, e tinha uma plantinha aqui, aqui, ó, simples resolver, ó, tô te vendo aqui, malaco, parece? Toma, hehehehe, isso é comida, esse Golciai aí, é comida, só equipar a faqueta aqui, ó, eu não tenho faca isso aqui não é faca? Ah, isso é a espada, putz, eu achei que isso era uma faca ai, caceta, eu achava que era uma faca, tá, eles tem faca, presta aí sua faquinha aí, aí, obrigado pronto, deixa eu pegar aqui umas florzinhas de antídoto, que eu tô perdendo vida aqui de grátis, né, só comer, pronto, e ainda ganhei quatro de espírito por ter me curado, deixa essa faquinha comigo, filho, eu vou fazer melhor proveito dela do que você, tem um coelho ali vacilando, aqui, vem cá, vem cá, só dois hits o bichão já, aquele abraço, vamos lá, vamos falar aqui com esse cara aqui, cadê ele? Espírito da floresta, aqui, ó, que é outro tudigong, né, tem tudigongs espalhados aí por todo lugar, eles não tão trocando a arma, ah, seus imbecils, peraí, pronto, aí, vou falar com o tudigong aqui, aqui, o tudigong falou pra eu matar o lobo, o lobo cinza no caso, né, que é pra cá, né, pra eu livrar ele do selo, porque ele tá selado ali por causa desse lobo, ó o coelho, eu tenho que pegar esse pé de coelho, né, tá difícil, pode ser a arma que eu tô usando, mas acho difícil, tá pra cá, deixa eu ver se eu acho esse lobo, tá aqui dentro da floresta de bambu, é, vamos trocar ideia, lobinho, aqui, ó, ele aqui, ó, vem cá, fio, opa, toma, o Kengo, ele é um lobo normal, tá, é só pra completar a quest mesmo, agora vamos voltar lá e falar com o cabra do selo, vamos ver o que ele tem pra dizer, pronto, ó, tirei o selo dele, ó, seja lá o que isso quer dizer, ó, ele me deu uma missão aqui, e eu preciso entregar pra ele, é, seis telhas, né, de argila, só que eu não tenho aqui, eu teria que fabricar e voltar aqui, vamos ver aqui no mapa aqui, eu preciso restaurar esse Lunawell aqui, mas não apareceu o local onde estão as pernas do, deixa eu ver se tá aqui em volta aqui, pra cá, ó, o cara pediu pra eu reparar esse Lunawell aqui, né, o Zangyu, é, não apareceu, deve estar aqui em volta aqui, deixa eu dar uma procurada, antes aparecia essa quest em volta, ó, eu vim dar um rolê aqui pra cima aqui, ó, que é o acampamento mais próximo de bandido, de bandido, bandido, eu acho que é isso, de bandido que tinha, só tinha uma chave aqui, ó, o baú aqui, ah, tem umas poções aqui, ah, como é que os caras morreram aqui, não foi eu que matei? Tá, esse aqui era o acampamento mais próximo, e aí tem esses dois aqui ainda, ó, tem esse aqui e esse aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada lá, ó, o outro acampamento é esse aqui, ó, ó, ai, pisei na armadilha, ó, o baúzinho tá ali em cima, acho que é que eu já vim, com certeza que eu já vim aqui, eu já vim, com certeza, vambora, onde que seria o outro acampamento, seria esse aqui, ó, aqui, ó, outro acampamento, vamos ver, toma, 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 esse aqui é mais forte, hein, esse aqui já tá dando um trabalhinho já, ih, só aumentei as estrelas ali do próximo ataque, tirar o escudo, eita pomba, deixa eu tirar o escudo desse maluco aqui, oxe, derrotou minha, minha, toma, ele quebrou meu escudo sim, ah, quem tá me acertando aqui, o malandro, toma, me ajuda gente, eu não tô focado no ataque não, aí, agora tá, eles tão tacando pedra, cabra aqui, ó, ó, aí, boa, o que que eu preciso pra abrir isso aqui, oito de resiliência, muito bom, deixa eu comer aqui uns franguinhos, porque a minha sopa ainda tá boa ainda, e eu preciso aumentar só a minha fome aqui pra parar de roncar a barriga, olha o que tem nesse baú, ah, não tem pata de, ó, essas poções aqui, ó, deles, elas dão nutrição, tá vendo, essa aqui dá mais 300, só que diminui o espírito, ó, o poder digestivo, pra onde vai, ó, mais 50, e diminui o Ki em 20, esse aqui é uma versão mais fraca dessa outra aqui, né, mas o poder digestivo é o maior que eu já vi até agora, né, mais 50, e aí tem que procurar agora as patas dos, dos sapos pra poder liberar lá o poço de luna, né, só que já tá anoitecendo, vamos voltar pra base e dormir, né, dormir, esse povo, o povo tá tudo com comida já com eles, não tem problema, eu acho que meus baús a essa altura, eles já tão já, eu já não consigo abrir eles mais, quer ver, vamos ver, ó, Coloca aí, é, consigo abrir eles sim, mas não consigo colocar os itens ali dentro ali, eu teria que reparar os baús, eu tenho que usar o martelinho aqui, ó, e aí eu seguro o botão e eles são reparados, ó, é uma retada só, tá vendo, seguro o botão esquerdo e passo pro próximo, É porque quando eu coloquei eles dentro do pote, eles tão no local aberto aqui, ó, se eu colocar eles pra dentro do pote com um telhado, aí eu acho que eles não se danificam mais, eles deram uma aumentada no tamanho dos baús, só que tava bugado a área de baixo, mas parece que eles resolveram, ó, vamos ver, ó, se eu consigo colocar itens na parte de baixo, consigo, já resolveram já, não tava colocando itens na parte de baixo, eles dobraram o tamanho do baú, isso aqui ficou comigo, eles dobraram o tamanho dos baús, vamos ter uma receitinha aqui, e aí vamos pro próximo baú, esse aqui já tá cheio, faltando o auto-stack no jogo, né, tá bom, isso aqui deixa comigo, aí coloca de novo as coisas aqui, e GG, só voltar de novo lá e achar as patas dos sapos agora, normalmente não, sempre tá em acampamentos, né, dos Yers, vamos voltar lá, ah, verdade, deixa eu já aproveitar e fazer as telhas aqui, ó, fabricar as telhas, uma, aí são três, né, seis, coloca aí qualquer coisa pra fritar essas telhas, e aí eu já entrego lá pra ele já, já faço essa quest já. Uma outra coisa, enquanto faz lá os itens lá, uma outra coisa que eu não mostrei pra vocês também é isso aqui, ó, a fornalha dá pra dar um upgrade nela, colocando aquele item ali, ó, esse item aqui, ó, blows, tá, tá, esse aqui é tipo um fole, tá, ele aumenta a eficiência da turbina e aumenta os slots aqui, ó, aumenta mais dois slots de fabricação, tá, é bem baratinho fazer, dá pra fazer já no early game já, tá vendo, é só um copper shaft, uma plaquinha ali de, uma tábua, né, e um tecido, né, bem simples de fazer e ajuda bastante. É, tô com fome, vou comer aqui essas carnes aqui, um, dois, três, certo, vou dar uma baixada aqui no meu, pronto, aí, deixar aqui o físico no esquema, as telhas estão prontas, vou pegar aqui que eu deixei uns tijolos também fazendo aqui, que pode ser que ele peça tijolos também, ó, então já vou levar junto, vambora. Vamos lá, vamos entregar aqui as seis telhas pro Tudgong, ó, toma, receba, uma, duas, três, quatro. Tem amigos próximos e aí ele não quer falar comigo, mas não tinha até agora, eu te entreguei quatro telhas e você não reclamou. Aí, pronto, G, transporte, eu posso ir pra onde tá o outro Tudgong? É isso mesmo, ó, é um transporte grátis. Deixa eu ver, e aí, o que que eu faço? Só entrar aqui? Ih, me engoliu, igual acontece no tutorial, né. Rapaz, espero que eu consiga voltar pra lá, até agora tem um teleporte rápido lá pra baixo, ó. Ah, garoto. É, eu quero obter um tesouro mágico, vamos ver. Leadless pot, potless lead, então, esse aqui eu já tenho. Agora eu tenho teleporte com o Tudgong. Deixa eu mudar. Ah, eu não tenho a Dragon Scale aqui comigo. Tá, eu tenho ela guardada, depois eu pego e venho aqui entregar pra ele. Vamos voltar lá embaixo. Que beleza, hein? Só que podia ser um pouco mais rápido esse teleporte, né? Tem que esperar esse tempo todo? Acho que é dentro dessa área aqui, né? Beleza, tem um templo aqui atrás pra eu abrir, ó. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Vixe, o jogo tá meio pesado depois dessas últimas atualizações. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Acho que agora deu uma melhorada. Tive que dar uma baixada aqui no gráfico do jogo aqui, que depois dessa última atualização deu uma pesada. Tem um negócio escondido aqui em algum lugar. Cadê? Aqui, ó. Vamos ver o que precisa. Não precisa de nada, já aumentei. Ai, que filha da mãe, me bateu. Ah, maldito. Pegou na crocô de laje. Tá, agora eu já liberei aqui o transporte com esse Tudgong. E aí, o que eu preciso agora? Eu preciso encontrar as partes do sapo, né? Vamos procurar. Aí, eu voltei aqui, ó, pra falar com o Zang Yu, pra ver se ele me dá mais informações a respeito de onde tá as patas. É isso mesmo, ele fala pra gente ir atrás dos Jair. Hum, ó que interessante que eu achei aqui, ó. O Java Porco. Só que eu tô quente pra caramba já. Ele tá com os filhotinhos dele aqui, ó, mas ele é praticamente obrigatório aí pra gente dar continuidade no jogo. Só que eu tenho que demover a armadura dele aqui, ó. Tá muito alta essa armadura. Pronto. Rebeta, gente. Nice. Essa galera junto comigo aqui fica difícil perder. Olha lá, libera um monte de coisa, ó. Inclusive a carne dele, que é mais nutritiva ainda do que a carne da galinha inteira. Só que é muito mais difícil matar o javalino. E é tudo com as estrelas esses marditos aqui, ó. Aí, carnezinha de porco. Rebentations. Tem mais? Cocô de porco. Nice. Aí liberou um monte de receita, né? Tá aqui, ó. Não, não é isso aqui não. Desculpa. É... Cadê? Aqui, ó. Isso aqui. Ela dá mais 53 de nutrição se eu comer ela por aqui assim. Mas eu vou mostrar depois pra vocês quanto que ela dá no ensopado. Deixa eu tentar achar aqui os sapos agora. Ó, no topo da montanha aqui encontrei uma pedra, ó. Beleza, mais 11 de HP. Muito bom. Mano, isso aí faz muita diferença, tá? Essas pedras. Tem que... Ó, já tô com quase 300 de HP já. Aí tem um acampamento aqui, ó. Esse aqui tá bem pertinho daqui do Zangyu. Vamos ver. Ajuda aí, gente. Ai, filha. Duas estrelas embaçadas. Ai, se. Matou? Matou e caiu uma receita ali, ó. Tem que pegar essas receitas. Essas receitas são importantes. Cadê? Ó, mais uma pedra ali, ó. Porque é pedra rúnica, né? O nome. E aumentou de novo. Mais uma estrela. Easy peasy. Cadê a pedra? Aqui, ó. Beleza, mais 12 de HP. E o baú, o que que tem dentro? Ih, não achei a chave. Cadê a chave? Tá em algum desses caras a chave, tá? Essa aqui? Aqui a chave, aqui, ó. Mas também, se não encontrar a chave, você pode quebrar o baú, tá? Caramba, não tem a porcaria da pata. Deixa eu abrir essas receitas aqui. Ó, pick skin bag. Liberou ali umas receitas ali, ó. Que é a... Cadê? É que não dá pra ver aqui, né? Tem que tá na bancada, eu acho. Específica, de costura. Não, tá aqui, ó. Aí libera a pick skin bag aqui, ó. Ela tem capacidade de 60, ó. 60 itens cabem nela. Fortinha, né? Eu já tenho praticamente tudo, ó. Só falta o fear touch. Pegando aquilo ali, eu já posso fazer ela. Porque o couro eu já tenho. Tem essa outra aqui, ó. Que também é capacidade de 60, ó. Que é basicamente a mesma coisa. Só muda a skin. E é a prova d'água. E vários outros itens aqui foram liberados. Depois a gente vai ver com calma, tá? Faz tudo isso na bancada de costura. Mas eu tô preocupado que eu não tô achando os acampamentos aonde tá o... A porcaria da pata do sapo. Deixa eu procurar mais um pouquinho. Já tem que ir dormir de novo. Ó, eu achei uma sage stone aqui que ela é um pouco diferente, ó. Ela tá pedindo 147 de espírito. Pra abrir. Eu só tenho 131. Então, não dá não. E eu tô envenenado. Vou comer aqui uma plantinha. Vambora. Bom, vamos lá. Tive que voltar pra casa, né? Tinha anoitecido. Vou comer aqui minha sopinha aqui que vai me dar 97 de saciez e 889 de nutrição. Que já tá no talo, né? Tá estourada já a minha nutrição. E vamos ver como é que fica aqui. Deixa eu ver... Cadê meu cantilzinho de água? Ah, tá aqui, ó. Tá? Pra você encher rápido aqui o negócio de água aqui, é só você apertar o Q, tá? A tecla Q. Aí ele oferece pra você aqui o que você quer encher que tem disponível no seu armazenamento. E eu tô envenenado ainda. Não curou ainda isso aqui, mano? 9 segundos. Cada... Cada tique, né? Então ainda falta 3 ainda. Eu tô envenenado 3... 3 stacks. Olha lá. Abaixou pra 2 stacks. Por isso que demora. É por stack. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um combustível aqui. Certo? E aí eu vou colocar essa carnezinha aqui, ó. Olha quanto dá a carne de porco. Olha o absurdo. 3 carnes de porco. 1.230. É uma conquista, tá? Pra isso aqui. E aí a gente põe a água aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A quantidade de água muda dependendo da comida, tá? Se passar de 50 graus aqui e não começar a cozinhar, é porque tem que pôr mais comida. Ó. Olha lá. Não. A quantidade tá boa. Deu 81 o rate dessa... Dessa sopa aqui, ó. 1.230 de nutrição ela vai dar. E demora, né? Pra cozinhar ela. Demora pra cacete. Podia até deixar cozinhando aí e pegar depois, que eu não vou precisar dela agora, né? É, deixa ela aí. Vambora. Vamos voltar lá. Lembrando que eu posso usar o Tudigong agora, né? Pra fazer esse teleporte. Então essa ponte aí já tá criada. Vamos lá. Achei mais um acampamento aqui. Esse aqui tá um pouco mais perigoso, né? Esse aqui a galera tá mais... Tá mais preparada aqui. Deixa eu chamar eles pra fora aqui. Matar pelo menos o grandão primeiro, que ele é fácil matar quando quebra o escudo dele. Aí. Porrada. Os ajudantes são importantíssimos, tá? Não menospreza os ajudantes não, viu? Cuida bem deles. Cuida com carinho. Quebra essa armadura sua aí. Isso é muito forgado. Olha o dono que eles dão. Eles sabem brincar também, os ajudantes. Olha o baú tá ali. Eu não consigo subir. Pior que eu não consigo subir ali direto. Mas eu acho que se eu pular aqui em cima... Tô preguiça de construir, né? Ah... Peraí que vai dar. Peraí que vai dar. Aí, deu. Malandro. Pô, os caras têm umas bestas aqui. Ih, caramba. Tá acontecendo, mano? Deu a louca aqui no meu personagem. Aí saiu girando igual um doido. Aí. Ah, malandro. Você não é malandro, não? O cara tem besta aqui, mano. Pra se proteger. Olha aí, ó. Olha lá. E dá pra levar embora. Tá, vamos pegar o baú lá. Ah, não era baú, não. É uma besta. Cadê o baú daqui? Pô, juro que eu vi um baú ali em cima. Era uma besta escondidinha. Deixa eu ver o que tem nessa pedra aqui. É, não é acampamento porque não mostrou no mapa, né? Só é acampamento quando mostra no mapa, escrito. O que tá esse year camp aqui, ó? Ah, tinha um vacilando aqui ainda. Ó a chave. Requer físico balanceado. Não. É... Físico não, pô. Psique, né? Seria aqui, ó. É o meu key. Deixa eu comer aqui. Isso aqui dá seis. Pronto. Balanceado. Aí, garoto. Mais oito de destreza. Agora sim. Agora a coisa tá funcionando. Só não tô achando as patas dos sapos, né? Mas de resto... Tá tudo em casa. Pô, encontrei mais um acampamento aqui no meio dos bambus. Vamos ver se é esse aqui. Espero que seja. Deixa eu ir direto no mago aqui, ó. E esse é o do fogo ainda. Deixa eu ver se eu consigo derrubar ele mais rápido possível. Já derrubar ele logo. Já mata. Já liquida a fatura. E esse do fogo é perigoso. Nice. Tem mais um aqui atrás. Toma. Tô bom. Nice. Mano, os ajudantes são muito bons. Não anda sem eles, não. E ainda falta um, né? Dá pra carregar mais um comigo ainda. A chave aqui. Vou pegar todos os itens aqui. Berserk Potion. Aqui o baú. Ah, aleluia. Uma pata. Até que enfim. Agora falta outra. Saiu mais uma receita aqui. Será que eu já posso aprender ela? Já, já aprendi. Tá, agora falta uma pata. Onde tava o acampamento? Do ladinho aqui. Só que se você não passar perto, o acampamento não aparece. Ele só aparece depois que você revela a área com... Com esse cabra aqui. Aí quebra as pernas. Deixa eu tentar ir aqui nesse meio aqui. Pode ter outro aqui pra trás, ó. E eu não sei por que que não apareceu no mapa onde é que tava as duas patas. Porque normalmente quando pega essa quest aparece um item aqui dentro. Não tem porta? Não tem porta, a gente cria. Machado não é melhor não? Pronto. Vamos ver. Físico quente. Deixa eu comer. Isso aqui vai dar mais 13. Pronto. E agora dá? Ih, tem que tá quente. Tem que chegar até 100. Eu tenho o suficiente pra isso aqui? Não tenho. 6, 8. Não tenho, não tenho. Se fosse ao contrário, eu poderia até ter. Tá, beleza. Agora tem que achar outra pata. É, galera. Já tá anoitecendo. Infelizmente eu não encontrei. Deixa eu comer uma florzinha aqui que eu tô envenenado. Ih, não foi o suficiente. Tá com 12 stack de veneno. Caramba. Pegaram o pesado. Isso aqui é pra cura. É, voltar pra casa. Vamos ver como é que ficou com o meu ensopado lá. E aí eu vou procurar essa pata aqui em volta aqui depois. Deixa eu ver como é que ficou o meu ensopadão aqui. Se ficou o bichão mesmo. Toma. Espírito menos 50. Ficou uma porcaria. Não deu certo. A química não deu certo. Não bateu legal. Se comer isso aqui, eu vou pro vinagre, tá? Pode esquecer isso aqui. Pode esquecer. Foi muito forte. Poderia ter vindo com aquelas configurações lá que eu mostrei, mas não veio. Então, não serve pra nada isso aqui pra mim atualmente. Deixa eu acender aqui que tá... Tá escuro aqui a casa, né? Pronto. Bom, galera, é isso. Vamos finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou ver se eu encontro a outra patinha. Tá num desses acampamentos ali em volta ali, mas eu não consegui encontrar. Chuva tá pesada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio.